Bom, este Cláudio é mesmo uma caixinha de surpresas, diria eu e diga-lhe um lá se eu estou enganada. Deixou o Cláudio de atirar em todos os sentidos e passou a atirar sempre para o mesmo lado, que é para o lado da Cristiano, é mais ou menos. Mas ele tem razão. Só se estraga uma casa. Mas ele tem razão. Então? Então um homem anda a trabalhar lá fora, a esforçar-se para trazer o dinheiro para casa e chega à casa, a mulher não arrumou a casa, pá. Como é que um gajo chega à casa e a sua gaja não arrumou a casa, pá? É isso que ela quer casar, pá? E não perde um quilo. E depois pode ir à família lá e não tem força de vontade nem para perder um quilo, pá. E tu dizes que só se estraga uma casa porque? Não, ele assim já... Não, só se estraga uma casa no sentido de ele em vez de discutir com os outros, que depois corre isto ser nomeado e o ser que está a apertar, ele discute com a gaja dele, que é aquela que o Quintin está aqui a descrever, discute com a sua gaja, com gajo que é gajo, discute com a sua gaja. Claro. Porque sabe que a sua gaja ali é fiel. E gaja que é gaja, nunca nomeia a pessoa. Com certeza, nem responde à pessoa. Pois é. Não responde à pessoa que a pessoa é a pessoa do seu gajo. É. Ora bem, um namorado. E gaja que é gaja, mulheres deste país, mulher nasceu para fazer cama de manhã, que é para se o seu gajo chegar a casa e quiser trazer a família, não está preocupado em vir uma hora mais cedo do trabalho e dizer ao patrão, dê-me uma hora, pá, que é para eu ver se a minha gaja fez a cama. Ó, Cláudio, já não é assim, homem. Não, mas eu tenho uma preocupação. Que o acuse... Isto ele pode ficar descansado. O Cláudio pode ficar descansado. A preocupação dele é que chega cá fora e acusam. Ó, pá, criticavas todas as pessoas, todos, menos a tua mulher. Isto pode ficar descansado, porque é que desgançada que levantaria... Mas ele tem razão, ele tem razão. Então. Tem razão, porque assim, a pessoa não sabe com quem pode vir a casa à hora de almoço. E se a gaja não arrumou a casa? Eu estou e com quem é que ele viria à casa à hora de almoço. Com uma colega de trabalho, com uma amiga, com alguém que fosse. Bom, o que é certo, passando agora aqui a parte da gaja e do gajo, o que é certo é que o Cláudio descobre aqui ou não uma faceta nova que desconhecíamos na Cristiana. Afinal, para além de todas as... A falta de qualidades que ela tinha enquanto namorada... Não faz camas. Também é preguiçosa, não faz camas, não se aplica nas missões. E vivem há três anos. Não, e mais. O Cláudio acha horrível que se diga que o outro não lava o rabo. Mas não acha horrível que ele diga da própria namorada dele que é preguiçosa e que não faz a cama. E que é preguiçosa, sim. Mas eles vivem há três anos. Como é que aquele sogro é que se... Ele acaba para mim dormir num saco de cama. Porque aquilo... A pessoa enrola e guarda. Com certeza queria que ele fizesse o quê com uma mulher e que não faz a cama quando se levanta. Mas também eu acho que eles não devem desarrumar muita cama, Quintinho. Não. Não, ele disse. Ela é que tem vontade de sexo que ele não tem. Ah, pois é. Por isso eu acho que eles não desarrumam muita cama. Aquilo de manhã é só... Bom dia, amor. Bom trabalho. E é só puxar as lençóis para cima que aquilo também não devem desparnear. Há aqui uma questão que me incomoda. Eu estou a tentar ignorar a quantidade de disparates que vocês estão a dizer. Estamos com estas imagens da Marta. Eu percebo. Mas eu queria levar... Eu estou aqui a tentar dar alguma seriedade que é o meu problema. Pergunta diretamente que nós respondemos tudo. Pronto. Faz de conta que isto é a máquina da verdade da casa dos gays. Pergunta. Afinal, qual dos dois é que precisa de sexo? Ela. Ele disse que não precisava. Estão de acordo com o Cláudio, portanto. Ela é que está a precisar. Ele apanha sol e o sol já resolve tudo nele. Agora, eu sempre ouvi dizer... Ele está com os hastes. Que a frustração leva à agressão. Ai, eu que entendo. Esse momento foi precioso. Gostei. Como é que ele faz? Medita. Desculpem. Desejo de ter uma pessoa... É porque ele tem vontade. Ela é de presença de sexo e é por isso que ela chora tanto. Porque ele diz que ela tem muita facilidade em chorar. Mas o problema é que as mulheres querem aquilo do homem e depois dá isto. Mas ele diz que ela tem muita facilidade em chorar. Desgraça. Desgraça. Não pode ser. Em relação a este tema, não consigo dar dignidade nenhuma. Portanto, vamos passar à frente. Está bem? Vamos, senão nós ainda vamos dizer pior. Portanto, se calhar o melhor...